O que você ganha do parco de eau, gosta de fazer os dias Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer os dias Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Hoje é decada, você é uma amiga Agora, você ganha do parco de eau, gosta de fazer os dias Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer os dias Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Hoje é decada, você é uma amiga Tchau, tchau. Tchau.